O recado é que a luta continua, a luta será dura, difícil, prolongada e nós a travaremos até o último instante contra o golpe. Não é só dos comunistas, hoje eu acho que nós temos uma realidade diferente que considero trunfos do nosso movimento. Jamais eu vi um esforço de politização tão amplo quanto o que aconteceu na sociedade ao longo dos últimos dias, as voltas com o Congresso, com uma maioria de deputados ordinária, uma maioria que não pensa o país, não pensa a democracia, então isso é uma politização muito grande porque estamos discutindo o caráter do Estado, a democracia. Em segundo lugar, eu jamais vi um grau tão elevado de unidade da esquerda política e social nesse país, que se representa na frente Brasil popular, na frente povo sem medo, mas numa enorme consciência jurídica democrática, enormes servimentos sociais que acordaram, despertaram para o golpe, como meio cultural e artístico, essa unidade vale ouro. Em terceiro lugar, considero que nós conseguimos nos reaproximar fortemente desse segmento médio, progressista, democrático, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, que até a eleição de 2014 está em muita dúvida, mas que utilizaram sua bagagem de formação política para compreender um momento grave. Está sendo atacada a Constituição brasileira, está sendo atacado o mandato constitucional da presidenta Dilma, está sendo atacada a democracia. A direita brasileira declarou guerra à Constituição de 1988. Essa segue a nossa luta. Agora no Senado, claro, condições muito duras, como disse, nós vamos travá-la até o último instante, porque nós temos essas forças e porque nós compreendemos que além da democracia avigorar este golpe, nós teremos um governo ilegítimo, um governo instável, não vai resolver a nossa crise política, um governo vende-pátria, porque o que está em jogo é opressal às riquezas e aos interesses nacionais, e um governo antissocial, antipopular, porque eles vão tentar travestir as propostas deles, sobretudo nos primeiros dias, no sentido de que não acometeriam as conquistas sociais, mas o fundamento do programa deles é a ditadura fiscal, não é mais ajuste fiscal, é a ditadura fiscal que é para comprometer os ganhos da Constituinte de 88, é para acabar com a vinculação de receitas da União, que garante saúde, educação, trabalho para o povo, habitação, de modo que a luta já começou. Além de continuar contra o golpe, já começou um eventual governo ilegítimo desses, será instável e nós não descansaremos, enquanto não mostrarmos à maioria do povo brasileiro o que está em jogo. Com a ajuda da presidenta Dilma, que tem se revelado uma condutora importante nessa hora, uma palavra serena, mais altiva, firme, decidida, e como a gente vê, todo o ambiente internacional ficou estarrecido com esse circo de horrores, como dizem os companheiros do PT, esse circo de horrores que se revelou na Câmara. É um golpe do século XXI o mais sujo possível. Nós não vamos tolerar isso, a mensagem é de luta, nas ruas, nas redes e também no Senado, que é o centro, nesse momento, da conquista de votos.